E outra ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-135, no trecho, ali da cidade também de Colônia do Gurgueia. A equipe de policiais realizava uma fiscalização de rotina quando abordou um veículo de passeio conduzido por um homem de 43 anos. Durante os procedimentos, a equipe sentiu um odor característico de fumo vindo do interior do veículo e ao realizar as verificações no veículo, a equipe localizou no banco traseiro uma caixa de papelão e uma bolsa contendo 61 maços de cigarros importados de marcas diversas. Também tinha cinco pacotes de fumo e duas carteiras avulsas de cigarros de palha. Os cigarros que estavam sendo transportados não possuem autorização da Anvisa para comercialização aqui no país. Ao ser indagado sobre a mercadoria, o condutor informou ter adquirido na cidade de Floriana e que estaria levando para outra pessoa em Alvorada do Gurgueia, também no sul do estado. Diante das evidências, o condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Civil Local para os procedimentos legais cabíveis. O motorista vai responder por contrabando.